Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Ladislau Martim Neto. Obrigada pela presença, Ladislau. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Conexão Ciência. Vamos conversar daqui a pouco sobre a gestão de pesquisa e desenvolvimento. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Tecnologias produzidas pela pesquisa mudaram a agricultura brasileira. E esse sucesso se reflete nos números apresentados pelo setor. Segundo dados do IBGE, em 40 anos a produção de grãos aumentou cerca de 300%. E o ganho na produtividade foi de quase 160%. A gestão da pesquisa no setor público foi fundamental para a conquista desses resultados. Ladislau, então diante desses resultados, desses números que eu acabei de falar, qual seria a diferença entre produção e produtividade? A produção é o valor bruto. A gente partiu, por exemplo, de uma base de 50 milhões de hectares na década de 90, de grãos, por exemplo, e hoje estamos na faixa de 185 milhões de toneladas de grãos na safra passada. A produtividade é o que a gente tira de uma determinada área. Por exemplo, se a gente divide pela área que a gente utilizava nos anos 90, daria um pouco mais de mil quilos, um pouco mais de uma tonelada de grãos por uma determinada área, por exemplo, por hectare, que é 10 mil metros quadrados. Hoje a gente tira mais de 3 mil quilos ou 3 toneladas por hectare, em média, de grãos. Então isso é a produtividade, quer dizer, quanto você produz numa mesma área, quanto evoluiu. Isso se deve à pesquisa, à inovação incorporada numa determinada semente, num determinado manejo, que evoluiu para uma produção maior, com maior produtividade também. Então produtividade tem a ver com qualidade. Exatamente, como manejo, como a gente está usando a evolução das tecnologias para poder produzir mais na mesma área. Esse é o futuro e está associado com o chamado desenvolvimento sustentável. Agora em relação à gestão da pesquisa, o que significa gerenciar uma pesquisa? Então, gerenciar a pesquisa é fazer dessa série de desafios, de oportunidades que um setor tem, qual que é a melhor forma para você fazer opções e fazer a gestão dessa carteira, por exemplo, de projetos de pesquisa, de você obter resultados com mais rapidez, poder impactar mais decisivamente o setor produtivo, tudo dentro de um contexto de melhoria de qualidade, como a gente falou. Então fazer a gestão é você organizar a produção da sua pesquisa, está certo? E como todo sistema de produção, os ingredientes são fundamentais. Então só se faz boa pesquisa, pesquisa de qualidade, se você tem bons ingredientes. Ou seja, você tem que ter recursos humanos qualificados, no caso, se for falando de pesquisadores com a melhor formação possível, se você tem que ter campos experimentais, laboratórios, equipamentos, e todo um conjunto de acessórios para que você viabilize, a partir desses ingredientes, a ter uma boa agenda, uma agenda de sucesso na pesquisa. E como é que é definido um tema prioritário para a pesquisa? Então, você tem, desde a própria iniciativa do pesquisador, o pesquisador pela própria concepção, pela própria formação, treinamento que ele tem, ele tem que estar se antecipando e vislumbrando o que teremos no futuro. Então ele pode estar propondo iniciativas que venham a melhorar um modo de produção, determinada sistemática de análise, etc. Mas também a gente tem, particularmente no caso, por exemplo, da pesquisa agropecuária, de uma empresa como a empresa Embrapa, que tem toda uma associação com o setor produtivo, você tem as chamadas demandas e aqueles problemas do sistema produtivo. Então, se surge uma nova praga ou se você tem uma dificuldade no sistema de produção, isso é uma demanda que a equipe gestora da empresa vai analisar como possibilidade de estar lançando alternativas da pesquisa para poder corrigir ou melhorar o desempenho. Então você pode atuar por demanda, você pode atuar por iniciativas do próprio pesquisador. E no caso da Embrapa, a gente sempre trabalhou com aquilo que a gente chama de planejamento estratégico, com inteligência estratégica, trabalhando com cenários futuros de forma sistematizada e nos propiciando a oportunidade de fazer escolhas. Hoje, por exemplo, a gente está vendo esse momento das questões ambientais, dos impactos climáticos ou das mudanças climáticas, isso é um cenário que a Embrapa já vem de alguns anos se debruçando e procurando se antecipar para desenvolver espécies mais resistentes, por exemplo, a seca ou a que possa suportar alagamentos ou que possa ser resistente a determinadas pragas. Isso é o formato para você se antecipar, se organizar e poder ter resultados eficazes. E essas demandas também podem surgir não apenas do setor produtivo, mas também da própria sociedade, do próprio governo, essas demandas também podem surgir de outros setores? Sem dúvida, hoje, esse é um dos desafios para a gestão de uma carteira, de uma gestão de uma empresa com a Embrapa, as possibilidades e demandas, logicamente a gente tem que estar atendendo as políticas de governo, isso na prática surge como uma demanda de governo, que faz também todo o seu alinhamento estratégico e toda a sua visão de futuro e coloca para a empresa aquilo que ela entende que seria prioridade. Então, na medida que a gente tenha uma agenda, a gente vai atacar essa agenda e procurar construir os projetos de pesquisa que vão trazer resposta a esses desafios. E quando é que um tema é considerado estratégico? Então, naturalmente, nesse cenário que a gente está falando de diferentes matizes, você pode ter um cenário estratégico pela tecnologia. Hoje a gente fala das chamadas tecnologias convergentes, que é o uso combinado de biotecnologia, nanotecnologia, tecnologia da informação, ciências cognitivas. Esse contexto de tecnologias, tudo indica, através de estudos existentes, que estão trazendo impactos consideráveis para a humanidade em geral e para a pesquisa agropecuária também. Então, esse é um tema que a gente tem que estar prestando muita atenção para ver como ele vai afetar, através das inovações que surgirão das chamadas de tecnologia convergente, para o agronegócio nacional. Outras são do ponto de vista, por exemplo, de restrições ou de limitações. A gente está vendo cada vez mais a questão do uso da água ou da disponibilidade de água para a agricultura. 70% da água potável do mundo é usada para irrigação. Isso é o número médio do planeta. E a gente vê que também com algumas adversidades climáticas, que em determinados períodos você fica com uma restrição muito grande de água. Então, certamente, fazer estudos do uso mais eficiente de água, racional, alternativas de reuso, de reaproveitamento com água, nos indica que é um cenário estratégico, fundamental para o futuro da pesquisa. E quando a gente está falando também de pesquisa, e no caso nosso da Embrapa, a atuação do setor agrícola, no passado foi feito um esforço muito grande, o Brasil se inseriu como um grande produtor, através do aumento da produção, com aumento de produtividade. Mas o que se preconiza atualmente é o chamado de desenvolvimento sustentável. É cada vez mais a gente produzir com maior eficiência nos insumos, no uso de todo o aparato da agricultura. Então, é importante que o pesquisador tenha essa visão estratégica também, ao fazer, ao elaborar e até propor um projeto de pesquisa. Exatamente. Hoje a gente opera, logicamente, como eu disse no início, a questão da qualidade do pesquisador, da formação, etc. Isso é fundamental. Mas uma mudança importante que houve nos anos recentes, foi a questão do trabalho integrado e das pesquisas em redes. Hoje é fundamental você abordar um tema da forma mais ampla possível, usando ferramentas e tentando ter um... Quer dizer, você ter, por exemplo, a pesquisa no solo, a pesquisa com a planta, a pesquisa no análise das questões associadas às plantas, ao produto que você quer obter, como você transfere isso para a sociedade, como você chega no mercado. Então, toda essa cadeia de produção, a Embrapa tem um planejamento para executar da melhor forma. Então, as equipes, hoje a gente fala, as equipes de pesquisa, é quem devem estar preparados para abordar isso da forma mais adequada. E elas serão avaliadas por isso. Agora, em relação ao pesquisador, né? Além de estar preocupado em estar fazendo a pesquisa, ele tem uma outra preocupação também, que é em relação a pagamento, a captação de recursos, compra de equipamentos. Qual é a diferença, então, entre fazer pesquisa e fazer a gestão da pesquisa? É, como você disse, a execução da pesquisa, a execução de um experimento em campo, isso em si é a pesquisa, né? A análise do laboratório de determinada molécula, determinado componente do solo ou da planta, isso é a execução da pesquisa. Na prática, quando você faz uma proposta de projeto, você formula suas hipóteses, descreve como você vai executar os seus materiais e métodos, qual é a justificativa e quais serão os resultados esperados dessa pesquisa, você tem um cronograma, você tem os custos associados, você tem que tipo de ferramental você vai precisar. Então, isso é, em alguma medida, para o pesquisador, uma parte da gestão da formulação da pesquisa, e depois ele vai gerenciar isso, quer dizer, ele tem que submeter essa proposta, ou se é um órgão financiador, ou o próprio sistema de financiamento da empresa, no caso, a nossa Embrapa, e do ponto de vista do pesquisador, essa é, tem uma componente aí de gestão. Logicamente, nós temos uma estrutura nas instituições, e na nossa particular, que auxilia nessa governança, que dá os caminhos para que ele possa ter uma boa condição de trabalho, mas, sem dúvida, existe desafio. E aí vem uma componente de disponibilidade de recursos. Se você tem uma disponibilidade de recursos mais acentuada, isso, em alguma medida, facilita, na medida que você tem editais, tem oportunidades, que o pesquisador, com a proposta, tem mais chance de ter aquela proposta aprovada. Se você trabalha num cenário com restrição de recursos, ele tem que se empenhar muito mais, gastar maior tempo, para aplicar em diferentes instituições, eventualmente, para conseguir esse mesmo recurso. Então, isso, a gente tem que ter clareza, né? Os países desenvolvidos fizeram a trajetória que fizeram, investindo muito em educação, em pesquisa, em ciência e inovação. A gente tem que ir rapidamente, a gente tem uma trajetória de sucesso, mas é imperioso que a gente aumente os nossos percentuais de investimento. Por exemplo, no caso da pesquisa agrícola, a gente está trabalhando com a ordem de 1% do nosso PIB na pesquisa, no investimento em pesquisa. Muitos países têm investido muito mais, da faixa de 2% até 3% do PIB. E quando você olha os valores do PIB associados a esses países desenvolvidos, o número fica muito mais amplo. Então, essa é uma questão também importante de futuro que o país deve avançar. Logicamente, um país de desenvolvimento, desafio na saúde, curto em saúde, desafio na educação, no saneamento. E esse é o contexto que a gente atua. Todo esse processo que o senhor acabou de explicar, ele leva muito tempo, todo esse processo de pesquisa, desde o nascimento de um projeto até a finalização e de resultado concreto? Então, depende da característica da pesquisa. Muitas pesquisas que são mais direcionadas a um problema específico, ou que você já tem um resultado anterior que te auxilia, que te apoia para dar espaço para atender essa demanda, por exemplo, ela pode ocorrer de forma mais rápida. Na verdade, hoje em dia, isso é crucial, né? Cada vez mais a gente tem que agilizar os processos de geração de resultados. Não só pelo interesse, porque o pesquisador também não trabalha numa seara de isolamento, que não tem outros grupos de pesquisa e outras instituições operando simultaneamente. Então, a questão da agilidade da pesquisa é fundamental. Então, esse conceito que a pesquisa tem que demorar muito, ela tem que ser muito longa, ela pode ser muito longa, cada vez mais fica pressionada por uma pesquisa de muita agilidade, muita qualidade. Então, isso realmente é uma pressão importante. Por outro lado, como você parte de um problema muito complexo, uma pesquisa que a gente chama mais básica do ponto de vista que ela visa resolver uma coisa que não tem antecedentes, que é realmente muito complexo, ou a inserção de uma nova tecnologia que não se tinha nenhum paralelo anterior, geralmente ela vai levar mais prazo. Até, muitas vezes, a gente fala que essa pesquisa mais rápida, mais incremental, muitas vezes está associada com financiamento de instituições privadas e com interesse muito focado de mercado, etc. E aquela de característica mais básica, mais complexa, de longo prazo, muitas vezes de maior risco, muitas vezes fica como um desafio para o Estado. E o Estado apoia, isso chega lá na frente, depois pode transferir isso, impactar. Na verdade, é uma coisa de estratégia de país, tá certo? Esse é o contexto. O senhor colocou das instituições privadas, principalmente na questão do financiamento, né? Mas como é que elas são, as instituições privadas, elas são inseridas nesse processo de pesquisa pública, por exemplo, o que é feito na Embrapa? Então, cada vez mais é fundamental você estar trabalhando num ambiente de cooperação público-privada, né? Nós temos uma empresa, a Embrapa é uma instituição pública, mas que claramente visa o quê? Atender os produtores, as associações de produtores, o mercado, que é privado. Então, o trabalho integrado de uma instituição pública com a iniciativa privada é fundamental, porque, ao final, o que a empresa pretende é apoiar, gerar desenvolvimento. E esse desenvolvimento, essa situação vai ocorrer na iniciativa privada. Então, o setor público tem que dar esse respaldo às instituições privadas. Qual é a diferença entre fazer pesquisa numa universidade e fazer pesquisa numa instituição de pesquisa pública como a Embrapa? Então, a questão é a do foco, né? Como uma instituição de pesquisa inovadora, a Embrapa tem um compromisso com o setor específico, a agricultura, agropecuária, agronegócio, e ela tem que trabalhar direcionada, por exemplo, quando ela foi criada, ela tinha como uma meta, um desafio, aumentar a produção de alimentos no Brasil. Então, isso tem um foco muito bem definido e ela teve que executar toda uma agenda para atingir esse objetivo e que o desafio hoje, com sustentabilidade, uma série de novos desafios. Esse é o compromisso dessa empresa, que é um braço tecnológico, por exemplo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, de certa monta, do próprio setor produtivo brasileiro. A questão das universidades, ela tem toda uma questão da formação de recurso humano, de treinamento, de formação dos pesquisadores e ela, muitas vezes, tem sido debruçada sobre a questão das pesquisas mais básicas, extremamente importantes, relevantes, muitas vezes com um grau de complexidade elevado, que carece de um tempo longo de realização. Naturalmente, ela também faz pesquisa aplicada, direcionada para determinados temas, incluindo na agricultura, na saúde, etc. Mas esse é o enfoco. De uma instituição de pesquisa, com as características da Embrapa, ela tem que ser um braço tecnológico do setor. Mas a Embrapa também faz pesquisa básica. Exatamente. Na nossa formulação, até porque uma depende muito da outra. Não há que se imaginar que somente com a pesquisa aplicada, você pode ser bem sucedido. Acho que no passado, acho que a Inglaterra tentou alguns experimentos nessa linha, acho que teve muitos problemas. De fato, você precisa de um encadeamento de ações, mas você precisa muitas vezes se debruçar em problemas que têm grau de complexidade, que carecem de uma pesquisa básica para poder chegar a um resultado aplicado. E a Embrapa, na sua organização de pesquisa, tem os chamados centros temáticos, que têm esse compromisso também de avanço da fronteira do conhecimento. Eu acho que é muito importante destacar que, na verdade, a Embrapa trabalhou muito sintonizado com as universidades, através de cooperação em pós-graduação, em projetos de pesquisa, nas equipes multi-interdisciplinais, multi-institucionais, e hoje ela avança para o chamado Unidade Missa de Pesquisa, que são unidades em que a gente tem a Embrapa compondo com determinadas universidades em temas desafiadores, portadores de futuro, e que ela quer fazer esse trabalho integrado de pesquisa básica e pesquisa aplicada, até para ter um resultado de maior nível, de maior complexidade. E a Embrapa, ela está espalhada por todas as regiões do Brasil, né? Então, como é que é feita essa definição de um centro de pesquisa que está situado no Nordeste, que um determinado assunto vai ser tratado de forma local ou de uma perspectiva mais nacional? Como é que é feito isso? Então, nós temos a nossa agenda, nós temos, por exemplo, o nosso plano diretor de empresa, que a gente elenca os grandes objetivos nacionais, os grandes desafios nacionais. E depois você tem os chamados projetos para competitividade de cadeias, de setores, e aí a componente regional entra forte. Aliás, uma das fortalezas de uma empresa como a Embrapa exatamente está distribuída ao longo do país em diferentes locais, atendendo diferentes cadeias produtivas com diferentes características. E, lógico, a unidade tem a possibilidade de estar formulando as suas propostas de pesquisa. Atualmente, a gente está dividindo isso dentro da Embrapa nos chamados portfólios, que são temas que a direção maior da empresa define, sinaliza para o seu grupo de pesquisa no país todo, e os arranjos, que são iniciativas tomadas nos locais, não necessariamente em uma única unidade, mas em um conjunto de unidades, oferecendo aquele tema em função de um cenário identificado na região. Então, é fundamental essa agenda complementar entre olhar nacional e o olhar local regional, sem dúvida. Agora, voltando um pouco mais para o pesquisador, a ideia que se tem básica de um trabalho de pesquisador, ele dentro de um laboratório com um microscópio. É muito mais além disso, vai muito mais além disso. Então, essa cena típica do pesquisador, que na sua formação, principalmente, passa por muitas horas dentro de um laboratório, num campo experimental, e isso é fato da formação do pesquisador. Hoje, fazer pesquisa, e pelas características que você tem de cenário cada vez mais, com diferentes tecnologias disponíveis, com diferentes atores, do ponto de vista de tanto competidores ou até colaboradores, ele tem que ter uma visão muito mais holística. E também, para você resolver um determinado problema, ele não passa por uma única especialidade, mas é muito raro. Hoje, você precisa estar com uma atuação mais interdisciplinar. Então, o trabalho do pesquisador hoje requer essa visão mais holística, do ponto de vista da concepção do projeto, do ponto de vista das características dos projetos, a gente vai estar observando o impacto econômico, mas social e ambiental também. Então, é um desafio ampliado, não há dúvida. Mas é uma carreira, acho que, muito interessante, que traz muitas oportunidades para desenvolvimento humano, pessoal, e também profissional, e eu vejo que é uma vertente que cada vez mais você tem que estar estudando, se mantendo atualizado. Acho que o profissional de hoje não pode mais me formei e estou consolidando a minha formação, agora para frente eu só trabalho, mas cada vez mais tem que estar familiarizando com novas tecnologias, com novas vertentes. Então, hoje, todo mundo está se tornando em alguma medida um pouco de pesquisador. Mas o pesquisador, com essa responsabilidade da pesquisa dentro de uma instituição, requer essa visão hoje mais holística. Mas, como eu disse lá atrás, e reitero, é fundamental a qualidade, a boa formação e ser ousado. Eu acho que o pesquisador está aí para desafiar o que está colocado como verdade para a gente poder ter avanço. O senhor falou anteriormente o trabalho em rede, que é muito importante. Por que é importante? Como é que é feito esse trabalho em rede? Então, o trabalho em rede é importante porque você precisa primeiro de grupos de pesquisas que tenham diferentes, o chamado expertise, conhecimentos para acrescentar no diagnóstico de um determinado problema para poder aprontar uma solução, uma proposta para resolver aquele problema. Então, cada vez mais, considerando o grau de complexidade dos temas e do nosso envolvimento com a sociedade, com a questão ambiental, para se fazer uma boa proposta você precisa de uma equipe, você não precisa, é como a questão de você ter um grupo de especialistas para avaliar um problema que ainda não se conhece e como que você vai dar a solução. Então, as equipes são fundamentais e também para você ganhar velocidade nessa integração de atividades. Então, você tem que ter agilidade, não é que cada um faz a sua parte, entrega com uma corrida de bastão e sim, hoje as ações têm que serem desenvolvidas paralelamente para o quão mais rápido a gente está podendo superar aquele desafio, entregar aquele resultado e poder ser apropriado pela sociedade. E esse trabalho em rede significa também o envolvimento de outras instituições que não são pesquisadores da Embraer. Exatamente, hoje é fundamental e muitas vezes essas redes estão com perfis profissionais muito distintos de diferentes instituições do país e do exterior, acho que é fundamental você ter essa visão hoje de resultado que tenha, nasça com a visão global e que muitas vezes possa estar sendo utilizado em diferentes regiões, isso é, sem dúvida, é a tônica do presente e também muito sintonizado com o que a sociedade possa apropriar, questão de custo do produto, a disponibilidade da tecnologia e a incorporação, para ter essa incorporação efetiva. Então, a integração entre as equipes, o olhar para a sociedade para o que está se, que vai receber esses resultados. E para o futuro, então, o que é que se espera? Então, o futuro é cada vez mais a gente está exercitando com maior qualidade toda essa agenda tanto na pesquisa quanto na condução das redes de pesquisa, no investimento à pesquisa, nas condições de campos experimentais, na incorporação dessas tecnologias mais avançadas, esse é o futuro, é um futuro que está cobrando um esforço muito grande, cada vez maior capacitação, maior integração e de forma a poder viver nesse contexto que realmente é extremamente desafiador. Mas desafiador, mas também de muita chance de sucesso. Eu acho que na medida, por exemplo, que o Brasil vem nessa trajetória de algumas áreas de pesquisa com muito resultado, eu acho que a pesquisa, por exemplo, agrícola nos trópicos, isso é uma bandeira muito forte que o Brasil pode se orgulhar, a gente sair dos patamares de produção aonde nós chegamos e todos os avanços de pesquisa com sustentabilidade, hoje a gente está falando de sistema integrado, lavoura, pecuária, floresta no mesmo local, quer dizer, uma intensificação do uso do solo com sustentabilidade, inclusive amenizando a emissão do chamado gases do efeito estufa, quando se imaginaria que estaria sendo contabilizado no sistema de produção. Então, essas são as novas atuais e futuras vertentes da pesquisa em geral, mas particularmente falando da pesquisa agropecuária. Kaila Dzlau, infelizmente o nosso tempo acabou, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado, Juliana. E o Conexão Ciência fica por aqui, você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises, ou se preferir na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho